Minha Nossa Senhora, o que que é isso, Asi? Minha Nossa Senhora do pau lascado, quem não tem canoa, pula na água, né? Ali é o Deus nos acuda. O trabalho do Ronan aí tá louco, arrepia, gente. Eu fiquei emocionado até de comentar, principalmente na hora. Na hora, eu chorei, sem brincadeira, de ver a coragem, a bravura do Salva Vida. Ele viu que o boi partiu pra cima dele na porteira, você vê lá. E o Ronan, muita gente pensou que ele foi na cabeça do boi. Muita gente disse até o Ney, engoliu uma gafa aí, Ney. Você falou que ele ficou esperando o boi, foi nada, ele foi decidido pra salvar o amigo. Esse tour é bom, né? Ah, é uma relíquia, né? É um boi que nós temos que agora chamar o Taimurei pra pular o córrego pra vir montar nele. Se mostrar isso aí pros americanos, eles não vêm atrás do bandido nunca.